Eu gostaria de parabenizar a Escola Judicial Eleitoral do Estado da Bahia por esse evento de porte que está reunindo doutrinadores, operadores do direito de todo o país para debater o direito eleitoral, no momento em que a credibilidade da população no sistema político vem sendo questionada. Então, é um evento que com certeza muito contribuirá para o aprimoramento da cultura jurídica em nosso Estado e certamente todos que aqui participam e que estão acompanhando através da transmissão ao vivo deste evento, serão muito agradecidos.